No Ceará, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão contra chefes de facções criminosas responsáveis pelos últimos ataques no Estado. Só este mês foram registradas 75 ocorrências. Segundo o secretário de Segurança Pública, André Costa, os ataques foram motivados pelo fim das regalias nos presídios.